E aí galera do Guitarra Pra Todos, beleza? Eu tô na correria hoje, hoje tá muito corrido, tô suado, dei aula pra caramba, corrido, toquei ontem, vou tocar agora, então por isso que eu tô gravando esse vídeo meio rápido. Vou mostrar pra vocês o que eu vou levar hoje pra tocar. Vou levar esse afinador da corda, o beat black da corda, bem pequenininho, legal, eu uso pra gravar aqui o... vou gravar, pra afinar o baixo. Eu vou levar esse baixo, né, e só isso aqui, e o violão. Esse violão, junto com o capotrache, levo também corda de reserva, né, eu tô usando agora a corda Solace, ninguém tá me pagando pra falar disso, tá? Mas essa aqui é da Guitarra que eu vou trocar, vou voltar a usar 010 porque meu dedo tá doendo, e pro violão 011. Pro baixo, o baixo é muito caro o corda, então eu não vou trocar ainda, tá? Bom gente, é rapidinho mesmo, quase que não deu tempo de gravar vídeo hoje, mas quero reforçar pra vocês o sorteio do meu pedalzinho Blues Drysor que eu adoro. Esse aqui, ó, esse aqui tem história, hein? E quem ganhar vai ficar com um bom souvenir aí pra lembrar, né, de mim, né? Não sei se é muita coisa, mas enfim. E lembrar também do... pra fazer o teste do nível, pra saber o que é o nível musical, o livro que tá na descrição. Também temos o curso do Guitarra pra Todos, pra iniciantes também, o que tá na descrição e o que mais. O e-mail também tá na descrição, o WhatsApp tá na descrição, tem também o nosso blog, guitarraprapatodos.com. E é isso, gente. Agora eu vou continuar correndo, porque daqui a pouco vão chegar aqui pra me levar pra eu tocar. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.